Oi, gente! Meu nome é Bruna e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, gente, como eu estou viciada em gravar coisas da Shein, vai mais um videozinho da Shein, ainda vai ter mais um outro que eu vou gravar pra vocês, porque eu estou completamente viciada em looks da Shein, em roupa. Ultimamente eu tô obcecada por roupa, eu tô maluca em montar looks, em escolher roupinhas lindas e maravilhosas. Eu renovei praticamente o meu guarda-roupa, sim, eu tô usando muita coisa nova. Eu tirei metade do meu guarda-roupa pra doar, mas vou mostrar meus lookinhos. Hoje o tema é saia e shorts, vou mostrar pra vocês todas as minhas saias e meus shorts. Tem um vídeo aqui no canal que eu já mostro uns que eu tenho, e aí eu não tô com eles aqui agora, então vou deixar o link aqui nos cards pra vocês verem, mas hoje eu vou mostrar as minhas saias e os meus shorts. Antes de começar o vídeo, já deixem o like, por favor, porque isso me ajuda a divulgar o meu canal, porque aí o YouTube vai entender que você gostou e vai mostrar pra outras pessoas. Se inscreve também pra não perder nada, nenhuma diquinha. Me siga no Instagram e no TikTok, porque eu posto bastante conteúdo lá também. Todas as minhas redes sociais têm conteúdos diferentes, então acompanhem todas. E antes de mostrar as roupinhas, vou lembrar vocês mais uma vez que eu tenho 15% de desconto na Shein. Só colocar lá, Bruna, quantas vezes você quiser, não tem valor mínimo, pode usar sempre que quiser o meu cupomzinho que te dá 15% de desconto em qualquer coisa, tá bom? Ela tá aí pra não esquecer. Vamos começar por essa saia shorts que eu já estou vestida. Eu gosto bastante de saia shorts, gente, porque eu não sei usar saia. E assim, ó, já é um look bonitinho, não é? Não tô princesa? Só que, na verdade, é um shorts. Esse maiôzinho que eu tô usando de body, eu só uso maiô como body. Ele também é da Shein, ó, muito fofo, ele é de amarrar aqui. E aí já fica um look bonitinho, por isso que eu gosto de saia shorts. Essa saia shorts é muito fofinha, ela tem esses biquinhos aqui na frente. Ela é muito fofinha, ó, tá vendo? Aqui tá estourando um pouco a luz, mas é pra vocês conseguirem ver o preto. Ela tem esses dois biquinhos aqui na frente, mas é uns shortinhos aqui embaixo. Muito fofinho. Aqui atrás, ela prende com aqueles zíper invisível, sabe? É aqueles bem fininhos. Não sei se vocês conseguem ver, mas é aquele zíper invisível. Essa aqui eu acho que é tamanho M? Não sei. Vou deixar aí na tela. Deve ter pego um tamanho menor, porque eu achei que tá muito grande, ó. Ela estica, eu acho que ia ficar bonitinho se ela fosse mais justinha. Só que ela tá folgada, tá vendo? Tá sobrando tecido. Eu subi quase aqui no meu peito pra ficar bonitinha. Mas mesmo assim, ó, gostei. Gostei pra caramba. Muito fofinha. Só que eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais justinha. Aí eu devia ter pego um tamanho menor. Bom, a próxima que eu vou mostrar é essa saiazinha aqui de couro. Eu vou mostrar por fora primeiro e depois eu mostro no meu corpo, porque senão vocês vão ficar meio confusos, né? Bom, gente, temos essa saia aqui maravilhosa. Eu tenho uma assim, eu tinha na verdade, uma que eu comprei em 2014. E assim, não sai de moda. Esse tipo de saia com esses zíper enormes não sai de moda nunca. É a coisa mais linda do mundo. Ela tem dois bolsos falsos aqui. Ela é saia mesmo, não é saia shorts esse. E esse zíper dela, que é lindo, é redondinho, maravilhoso. Eu vou provar pra vocês e aí eu mostro. Essa daqui é tamanho... Essa daqui é tamanho M. Eu também deveria ter pego no tamanho P, que é tamanho S no caso. Só que, como eu nunca tinha pego nenhuma dessas e a única shorts que eu tenho, eu achei que ficou meio justo, eu tentei pegar tudo M e aí me lasquei. Mas enfim, como eu já tô mostrando pra vocês, vocês conseguem pegar o número certo. Bom, gente, a saia fica assim no corpo. Perfeita, né? Maravilhosa. Eu amei. Só que... Ela fica... Até que não dá pra ver porque eu tô com esse laço. Mas, ó, ela fica sobrando aqui, tá vendo? Vou chegar mais perto. A cintura dela, como ela não é tão justa aqui em cima, fica sobrando aqui. Nesse caso, eu consigo disfarçar com esse lacinho. Mas fica assim. Talvez, se eu tivesse pego um número menor, ela não ia entrar em mim. Pensando por esse lado também. Porque aqui ela é bem justa. Só que aqui em cima e aqui embaixo ela fica meio folgadinha. Mas eu acho que o tamanho ideal pra mim mesmo é o M. E aí, o que vocês acharam? Eu amei. Essa daqui é maravilhosa. E uma coisa também que eu queria falar pra vocês enquanto eu vou prendendo essa daqui, é que eu tenho 15% de desconto, né? Como eu falei aqui. Só que se você quiser um pouquinho mais de desconto, ou quiser mais desconto em qualquer outra coisa, quem me exige aqui já conhece o site Cuponomia. É um site cheio de desconto. É um site que tem cupom de desconto e cupom de cashback. Cashback, pra quem não conhece, é quando você compra alguma coisa e recebe parte do seu dinheiro de volta dessa compra. É bem legal. Então, assim, se você entrar nesse site Cuponomia e se cadastrar com o meu link, você já ganha R$5 de cashback. E fica salvo na sua carteira. Conforme você for comprando e usando os cupons de cashback, quando você juntar R$20, você consegue sacar pra você. Então, assim, você consegue comprar usando o cupom de desconto e o cupom de cashback. E além de pagar barato, você ainda recebe parte do seu dinheiro de volta. É maravilhoso. Pra fazer isso, é só se cadastrar com o meu link que tá na descrição, que você vai ter muito descontinho. Bom, e continuando aqui, temos essa saia shorts. Ela é toda de veludinho. Tem veludo com a mursa, não sei a diferença, gente. Mas, enfim, ó. É esse veludinho aqui, sabe? Esse camorcinha. Pra mim, é a mesma coisa na minha cabeça. E aqui na frente, ela tem esse cortezinho, tá vendo? Aqui atrás é um shorts normal, mas aqui na frente ele tem esse cortezinho. Vou provar aqui pra vocês. Ela também... Cadê? Ela também tem o zíper, que é aquele zíper invisível. Esse zíper, gente, eu não sou muito fã dele. Esse tipo de zíper já é mais fraquinho, né? Eu tô colocando shorts enquanto eu falo, tá? Ele já é mais fraquinho. E nessas daqui, eles são mais fraquinhos também. Então, assim, tem que tomar bem cuidado. Se você tiver com pressa, você não pode pôr ele, porque ele é bem, sabe, chatinho. Ai, gente, tô colocando do lado errado, pelo amor de Deus. E ele fica assim, ó. Muito fofinho. Ele tem esse cortezinho dele, muito princesinha. E aqui atrás fica shortinhos mesmo. Dá um pouquinho de agonia na mão esse tecido, né? Com a morça da agonia. Só que, ó, também acho que eu deveria ter pego um tamanho mais justo pra ficar mais assim, ó. Ia ficar mais fofinho, né? Se fosse mais acinturadinho, mais justinho. Só que ele ficou bem larguinho. Esse daqui, sim, eu acho que deveria ter um tamanho menor. Esse é o primeiro, porque ficou bem largo. Dá pra usar, tipo, de boa. Eu sairia de boa com ele. Não com esse look, porque não ficou legal. Mas ele ficou bem larguinho aqui. Não sei se eu penso em apertar, talvez. Mas gostei, gostei. E por fim, temos o shortinho de couro com lacinho. Que quem me acompanha aqui no canal já viu esse short. Esse aqui eu amo, gente. Eu amo. No começo, eu não me dava muito bem com ele. Por quê? Eu achava ele muito justo. Justamente porque ele é tamanho S. E aí eu peguei os outros, né? Num tamanho maior. Porque esse daqui tinha ficado bem justinho em mim. Por dentro, ele não é couro. Por dentro, ele tem esse tecidinho aqui maravilhoso. Porque se fosse couro, eu ia ficar grudando. Mas esse daqui deixa lindo o look, gente. Ai, todas essas roupas que eu fico provando enquanto eu tô gravando. Eu fico com vontade de usar. Aí chega final de semana, eu quero usar tudo ao mesmo tempo. E não dá certo. Ó, aqui você dá um laço e aí você tem que puxar, né? E ele não desgasta. É que eu dei rapidinho, vai pra mostrar pra vocês. Mas, ó, ele fica bem justinho no corpo. Eu acho que o estilo dele é assim. Se fosse largo, ele ia ficar caindo. Ele é assim mesmo. E ele tem esses recortezinhos aqui, super fofo. O que que é? Ai, uma máscara! Ó, uma máscara. Achei aqui. Minha máscara preta que eu tava procurando. Enfim, muito fofinho. Eu adoro esse daqui. Eu acho ele muito legal. Ele é muito chiquezinho. Ó, dá pra usar com um lookzinho mais de boa. Dá pra usar sem o cinto também. Eu tava usando sem o cinto uma época. E ele fica super chique pra você ir pra um rolê, pra você ir pra um jantar. Muito fofo. E ele não fica apertado, sabe? Machucando. Realmente não tô sabendo dar esse laço aqui. Mas geralmente eu sei. É que hoje não tá dando muito certo. Mas enfim, muito fofinho. Qual vocês mais gostaram, gente? Gente, eu acho que o que eu mais gosto é esse daqui. Não sei. Ou aquela saia também. Aquela saia maravilhosa. Tô ansiosíssima. Bom, gente. Então é isso. Já terminei aqui de mostrar. São esses os shortinhos e as saias novas que eu tenho. Mas... Ai, gente. Tem uma coisinha que eu quero mostrar também. É esse cinto luxuoso aqui, gente. Eu tenho um problema que eu uso muita coisa preta. Não sei se vocês perceberam nesse vídeo. Mas eu gosto muito de coisas pretas. E aí chegou uma época que todos os meus bores, todos os meus shorts, minhas saias, minhas jaquetas. Tava tudo preto. E aí eu falei. Não, eu preciso de alguma coisa de brilho, né? Que dê um destaque a mais. E aí eu pensei em comprar esse cintinho de brilho. E aqui temos o nosso look com um cintinho de brilho. Ai, gente. Que coisa mais linda do mundo. Eu acho que talvez ficaria mais legal se eu apertasse ele um pouquinho mais. Mas eu fiquei com medo de quebrar. Mas olha isso, gente. Que fofo. E aí você, tipo... Tudo isso daqui é pra você colocar. Então você pode apertar o máximo que você quiser. Mas eu fiquei com medo de quebrar agora. Então eu deixei bem folgadinho. E aí o charme dele é ficar caidinho assim, sabe? Tipo uma joia mesmo. E aí o look você pode todo preto de couro. E colocar um cintinho desse que já dá um super destaque. Eu amei, gente. Olha isso. Até aqui, ó. Cheio de coisinha. A única coisa que não tem brilho é o colocador dele. De resto, até o negócio aqui de passar. Meu Deus, que fofo. Eu amei, 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 amei. Bom, gente. Então é isso. Espero que tenham gostado. Eu amei tudo. Praticamente tudo mesmo. Até esse cintinho aqui que eu tinha esquecido de mostrar ele. Muito fofo. Perfeito. Maravilhoso. Se vocês gostaram também, deixem um like pra me ajudar, por favor. Se inscrevam no canal pra não perder nada. Ativam o cintinho pra não perder nenhuma notificação. Me seguem no Insta e no TikTok pra não perder nenhum dos meus conteúdos nas minhas redes sociais. E é isso, gente. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.